A gente vem falando muito sobre pandemia desde o ano passado, a gente fala de diversas doenças, mas aí tem uma doença que nessa época do ano ganha destaque por causa da preocupação, que é a dengue, gente. É aquele período que chove mais, não é? E aí também fica quente logo em seguida. E isso é uma condição propícia para a proliferação do mosquito transmissor da dengue. E a gente inicia o mês de dezembro com o alerta de que é preciso ter a preocupação, mas também com um dado positivo, né, Valéria? Um dado que é, inclusive, da Secretaria Estadual de Saúde. Isso mesmo, Mônica. Uma notícia boa, né? É que Imperatriz, gente, está entre as 10 cidades maranhenses que não apresentaram nenhum caso de dengue aí durante o período de janeiro desse ano até o dia 6 de novembro, viu? Então não teve nenhum caso de dengue registrado aqui na cidade, isso é uma notícia boa, né? Mas a gente lembra que tem que ser tomado os devidos cuidados, né? O último caso apresentado na cidade de dengue, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, foi em 2019. Mas os cuidados, gente, ainda é bastante importante, principalmente com a água parada, né? Porque a gente lembra que o mosquito que transmite a doença da dengue é o mesmo que transmite também o da zika e o da chikugunha. Então, cuidado tem que ser importante, tem que ser tomado, principalmente durante essa época do ano. Isso. Só deixando mais claro ainda esses números divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, nenhum caso de morte, viu, gente? Entre janeiro e 6 de novembro. Casos da doença até foram registrados, mas aí as pessoas conseguiram recuperação, a maioria delas com tratamento em casa, com acompanhamento certo, outras no hospital. Inclusive, recentemente a gente trouxe o caso de um senhor aqui de Imperatriz que teve dengue hemorrágica, precisou de transfusão de sangue, conseguiu as bolsas de sangue, a gente até ajudou nessa campanha em busca das bolsas, mas casos de morte por dengue é que não houve nenhum caso em Imperatriz, segundo a Secretaria Estadual de Saúde no ano de 2021. O último caso de morte foi lá em 2019, em 2020 também não teve. E para que esse número continue zerado e que se caia também o número de casos de dengue aqui na cidade, gente, é foco na prevenção. Não deixa a água parada nesses dias aí de falta d'água, limpa bem esses recipientes. Depois que utilizar a água, limpa, deixa virado para que não acumule água de forma aleatória, porque a principal maneira de combater essa doença, de combater o mosquito, é realmente por meio dessa prevenção. Imperatriz Online Obrigada, 죄 tem cuidado, por meio dessa prevenção. só temocus hostil, por meio desses pilotos para se obv ambas. Legenda Adriana Zanotto